Na hora do café, o cadê minha mulher e meus desejos de cor Sabia, eu tive que trabalhar, tá difícil, concentrar, pedir para o dia pior Eu se importo só, e eu me esperava com um sorriso, me zampava o bacal Hoje o dia tá passando, a sala de aumentar, eu sozinho nessa casa E se essas paredes não rodassem, e se os traseiros não rodassem Todas as noites de amor, que eu vivei com você Ah, se essa cama não me nasce, ah, se esse espelho mostrasse Você aqui, eu consegui dormir Despertar, doutor, cadê meu amor? Na minha primeira vez do dia Na hora do café, cadê minha mulher e meus desejos de cor Sabia, eu tive que trabalhar, tá difícil, acreditaria pior Eu se importo só, e eu me esperava com um sorriso, me zampava o bacal Hoje o dia tá passando, a sala de aumentar, eu sozinho nessa casa E se essas paredes não rodassem, as sustentas que eles não rodassem Todas as noites de amor, que eu vivei com você Ah, se essa cama não rodassem, ah, se esse espelho mostrasse Você aqui, eu consegui dormir E quando nós ficam lá, que eu me desculhia